Surge agora uma suposta nova testemunha do caso. Quem é essa nova testemunha e como é que o senhor teve acesso a ela? Essa nova testemunha chama-se Jimmy. Ele diz ter nascido em Lisboa. Ele é de etnia africana. Ele diz estar no... que estava no quarto, literalmente, no prédio da frente, num evento, numa festa, onde ele era convidado, ele não estava hospedado ali. E ele procurou a minha cliente através do Instagram. E assim a minha cliente passou o contato dele para mim. O senhor poderia fornecer o contato dele? Posso fornecer o contato para você, Cabrinho. Para que a gente possa ouvi-lo? Claro. Acho até que a verdade ela tem que aparecer. Esta imagem foi registrada pelo assistente do advogado e Bianca. É o momento em que o homem entra em contato, inicialmente com Bianca e seu advogado. Trata-se de um rapaz que se apresenta como Fernando Jimmy Jr., músico português de 31 anos. Você confirma que viu o momento da queda do MC Kevin, do Quinto Andar? Sim, exatamente. Eu confirmo que eu vi a queda do MC Kevin. E você acompanhou também os momentos que antecederam a queda dele? Sim, exatamente. Por que você não contou o que você viu antes, Jimmy? Ele relata ter ficado no Casa Del Mar, um flat que fica ao lado onde tudo aconteceu. Você entrou em contato comigo porque você deseja contar tudo o que você viu. Por quê? Foi uma menor coincidência eu estar no hotel ao lado do MC Kevin, pois eu não sabia da presença dele naquela cidade. No momento da queda do MC Kevin, onde você estava exatamente? Eu estava exatamente na varanda com o meu irmão. Em que andar? Sexto. E você tinha uma boa visão? Sim, tinha. Segundo o Jimmy, ele estava a 20 metros da varanda do quarto de Kevin. E a esta distância, pôde acompanhar todo o desenrolado dos acontecimentos. Jimmy, vamos entrar agora no momento mais importante dessa entrevista. Eu gostaria que você descrevesse exatamente tudo o que você viu, tudo o que está relacionado à morte do MC Kevin. Você, portanto, viu o ato sexual entre a Bianca e o MC Kevin na varanda? Você testemunhou isso acontecendo? Isso quanto tempo antes da queda do MC Kevin? Foi uns 10 minutos antes da queda, se não me engano. E vem aí onde entra o Jonathan. Ele entrou a querer, se calhar, insistir em querer participar no ato sexual. Como é que você notava isso? Bem, porque ele entrou a primeira vez, foi o MC Kevin levantando a mão como se estivesse expulsado o Jonathan, do quarto. Da primeira vez foi, deu a entender isso. Que ele entrou no banheiro, eu não posso dizer que sim ou não, porque aparentemente ninguém foi ao banheiro. A terceira vez que o Jonathan voltou a entrar, foi de uma maneira muito brusca, e com certeza seria o momento em que disse a suposta frase, morreu, morreu o time. Jonathan, você estava no quarto aqui no momento? Do momento da queda, não. Jonathan, o momento em que o Kevin, Kylan, do quinto andar, do quarto, 502, onde você estava? Eu estava no quiosque. Antes você esteve no quarto? Antes eu estive no quarto. E houve um conflito por causa disso? Ele só me pediu para sair, porque ela não queria participar comigo. Ela não queria que eu estivesse lá. Ela falou, ó, se ele não sair, né, que eu até insisti para ter ficado, mas ela não queria de jeito algum que eu ficasse lá. Ela pediu para me sair, que a última parte, né, que eu me escondo atrás da cortina, eu saio a pedido dele, que ele ficou falando, meu, sai, sai daqui, senão você vai me arrastar, irmão. Vai para lá, e eu pego, e eu saio. Da forma que o Jonathan já entrou, foi se movimentado muito, como se fosse um louco, e como se quisesse mesmo assustar os que estavam lá no quarto. MC, o VK, levantou da cama e movimentou os braços de uma forma assustadora que deu, aí sim, exatamente, deu a entender que o VK estava a incentivar, ou assustar, ou incentivar o Kevin a ir a algum lado. Você falou em algum momento que a mulher dele poderia estar se aproximando? Não, não falei. Em meio momento você falou isso? Em meio momento. Você fez alguma brincadeira nesse sentido? Jimmy revela agora que VK estaria na varanda e poderia ter evitado a queda. Pelo menos é o que ele diz. Na varanda só estavam o Kevin e o MC VK, nos momentos que antecederam a queda. Você tem certeza disso? Tenho certeza do que eu estou falando. Tá. Então você viu, você lembra exatamente do momento em que o Kevin cai, né? Você lembra disso? Sim, sim. E o que aconteceu nos segundos que antecederam essa queda do MC Kevin? Por que o MC Kevin subiu? O que você conseguiu perceber? Porque deu a entender que o MC VK estava a incentivar o Kevin, que era para se pendurar naquele local. Que o Kevin levou a mão direita e ficou somente a pé com a mão esquerda. Onde ele deu claramente a ouvir o que ele estava a dizer. Ele estava a pedir que o VK ajudasse a ele. Ele pediu? Você entendeu que ele estava pedindo ajuda? Sim, eu entendi. Porque ele gritou mesmo. Que deu para ouvir. E o tratamento onde eu estava. Gritou o quê? Ele pediu. Ele disse, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Então, mesmo assim, o VK parece que estava a incentivar ele para ir para andar de baixo. Depois de ter gritado e não ter conseguido ficar apoiado no parapeito da varanda, ele já constava a cair. Ele, antes, deu um chute, como se fosse um chute. Ele fez uma pressão no parapeito em que ele foi se distanciando um pouco do edifício. E foi aí quando eu dei conta daquilo que estava a acontecer, que ele estava realmente a cair, que ninguém estava a ajudar. Eu fui pegar o meu celular para ver se dava para apanhar uma parte em que assim eu podia muito bem fazer a publicação disso sem ter de me expor. Então, foi o que eu já quando eu peguei o celular, foi muito tarde. Nós ouvimos um pequeno estrondo, como se fosse um puf. Não sei se percebo. Você viu o momento da queda? Você viu o Kevin caindo? Sim, eu vi o Kevin caindo. Então, e nesse momento, quem é que estava na varanda? Só para deixar bem claro. Era o VK. Só o VK? Sim. A Bianca e o Jonas estavam onde? O Jonas estava dentro do quarto, por lado das camas. E a Bianca estava quase no meio do quarto. Você não pode ter se confundido? Não, não me confundirei. Essas declarações serão encaminhadas pelo advogado Libianca para as autoridades. Por que você não procurou a polícia? Primeiro, eu tive que ficar com minha irmã, tranquilizada ela. E dois dias depois, eu tinha uma veja marcada. Já há muito tempo, ele não podia cancelar. E outra, não. Não queria fazer parte disso tudo. Você tem consciência da importância do que você está me contando? Sim, estou. Você sabe que isso potencialmente pode mudar todo o caso? Sei disso. E você jura que tudo o que você está me relatando é a pura verdade? Eu juro que o que eu estou a relatar neste exato momento é a pura verdade. Eu já estou a relatar neste exato momento. Eu já estou a relatar neste exato momento. Obrigado.